Roxo, amarelo, branco e tons rosa. São algumas cores encontradas em diferentes espécies da Lélia purpurata, considerada a flor símbolo de Santa Catarina desde 1983 por meio de uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa. No mês de novembro, em que é celebrada a Semana Estadual da Orquídea Lélia purpurata, período que corresponde ao auge da floração da espécie, a Lesc recebe a exposição Lélia purpurata, a rainha das orquídeas do Brasil. Essa é mais uma demonstração da cultura espalhada em todos os cantos aqui da nossa flora de Santa Catarina, especialmente aqui em Florianópolis. A Lélia purpurata é a flor símbolo de Florianópolis e também do Estado por intermédio de uma lei em 1983 aqui no Estado de Santa Catarina. Então você vê que já houve uma sensibilidade importante há algum tempo atrás de promover, na realidade é um ato de amor, na realidade é um ato de preservação, de fazer com que alguns aspectos da natureza fiquem no coração das pessoas. São 29 ilustrações botânicas que retratam as variedades de Lélia purpurata que existem na natureza. Os quadros medem aproximadamente 42 centímetros de largura e 55 centímetros de altura e foram selecionados com a curadoria do botânico e geógrafo Marcelo Vira, do Nascimento. Existem 27 variedades de cores e estamos em busca da preservação dela e o livro, e essa exposição busca isso, a beleza de uma flor que é o símbolo de Santa Catarina e todas as suas variedades de cores. E também a forma que foi feita essa exposição, não são fotografias, são ilustrações botânicas coloridas de artistas amadores aqui de Florianópolis. A exposição pode ser vista no Espaço Cultural Cruz e Souza, no Palácio Barriga Verde, e ficará aberta ao público até o dia 16 de dezembro. Legenda Adriana Zanotto